Fala pessoal Bom gente, hoje eu estou aqui para falar sobre o assunto aí Vocês aí que estão tentando conseguir cartões de crédito e não conseguem Vocês vão em uma agência, em um banco, em outro banco E não tem a solução, sempre negado Já tem três meses aí que eu estou fazendo um esquema É um modo aí que me ensinaram Eu abri uma conta poupança aí lá na caixa Falaram para mim que seria melhor abrir uma corrente Mas a corrente você tem aquele custo de manutenção de taxa lá que você tem que pagar Eu resolvi abrir uma poupança E nessa conta poupança que eu abri aí Assim que eu abri eu pedi o cartão de crédito para o gerente Eles falaram que ia analisar, não sei o que Mas aí eles já negaram de primeiro, só três meses atrás Então o que eu fiz? Todo mês eu depositava lá nessa conta Um mil e duzentos reais Então o que aconteceu? Quando foi no terceiro mês Terceiro mês certinho, esse mês, sexta-feira passada Sexta-feira passada foi, hoje é... Deixa eu olhar aqui, olha o que saiu aqui Hoje é quatorze, então sexta-feira passada foi... Nove Dia nove de sexta-feira eles me ligaram por volta de três horas da tarde Na caixa me oferecendo, falando que tinha um cartão aprovado Da bandeira MasterCard Com o valor de um mil e duzentos reais Limite disponível Perguntaram se eu queria desse Se eu iria estar aderindo ao... A esse cartão Fizeram a gravação lá e... Já enviaram o cartão Então vai demorar em torno de até quinze dias Contando de sexta-feira Pra minha surpresa Eu fui na agência da caixa ontem Chegando lá E verificar se essa informação que o atendente me passou era verídica Chegando lá, eles constataram lá que já tinha sido enviado um cartão No valor de... Da bandeira MasterCard Com o limite de um mil e duzentos reais E tinha outro Da bandeira Visa Ou Master também, se eu quisesse No valor de um mil e seiscentos reais Pra vocês, se eu toquei com o meu documento Que eu saí um papel Que eu saí do lado dentro da caixa Vou mostrar pra vocês aqui, olha Não sei se tá pra vocês verem aí Esses locais que estão arriscados aí, gente É o... O meu sobrenome E o meu CPF Vou tá divulgando aqui pra vocês, né Porque tem uns bonitinhos aí que tão... Me difamando por aí Então tá aqui Aqui embaixo O mil e seiscentos e vinte Bem aqui, ó O mil e seiscentos e vinte Vocês podem ver aqui a bandeira Visa, MasterCard, Elo E inclusive é internacional Aqui pra vocês verem aqui, ó Deixa eu ver onde que tá o nome da caixa aqui Aqui, ó Bem aqui, ó Caixa Esse papel que ele... Não, é... Eu peguei ele na agência Ontem Esse documento Então eu já fiz O gerente perguntou se eu queria Estar aderindo a esse segundo cartão Eu fiz a adesão E até quinze dias Ele vai ser enviado pra minha residência também Então pra vocês verem aí Dois cartões pré-aprovados em três meses Um no valor de um mil e seiscentos e vinte E outro no valor de um mil e duzentos Em três meses E seguindo a dica aí do nosso amigo aí Do nosso amigo aí O inscrito aí O Jair Ele me deu uma dica aí pra tá fazendo aí o... Ele conseguiu um cartão do banco original Eu não vou divulgar o limite que ele me falou Qual que foi Porque também não interessa pra mim Nem interessa pra vocês Mas ele conseguiu um cartão de crédito do banco original Que você pode tá abrindo sua conta aí Baixando o aplicativo lá na Google Play Bem legal também Abri a minha Eles aprovaram lá E me mandaram um e-mail Eu acho que não me engano Segunda-feira Ontem também Vamos hoje, é ter isso aí? Hein, Sônia? Não, hoje é quarta-feira É... Foi segunda-feira que eles me mandaram um e-mail Inclusive eu tenho um e-mail aqui Falando que o cartão já foi enviado pra minha residência Chegará na minha residência até sete dias Dias úteis Mais um cartão de crédito Essa dica aí eu agradeço ao Jairo aí É... Pra vocês que estão querendo conseguir um cartão bem rápido Esse do banco original é bem fácil pra você fazer Rapidão, você faz o cadastro lá Você só vai ter alguma dificuldade com os seus documentos Mas se os seus documentos na hora que você tirar todas as fotos Estiverem legíveis Então no máximo cinco dias úteis aí Eles já estão entrando em contato com você Então fica a dica pessoal pra vocês Até o próximo vídeo aí Vou pedir pra vocês deixarem o like aqui embaixo se vocês gostaram E... Se inscrevam no canal se não é inscrito E deixem nos comentários aí algum assunto que vocês querem que a gente traga no canal Falou e até mais!